Então não interessa nada nessa vida, não interessa deserto, não interessa o Senhor estar sempre presente. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósis, Viva de Coriezo, Péreo e Coro Maria, nesse dia 5 aqui de agosto de 2024. Hoje aqui é dia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maggiore. Por isso que nós vamos então aqui hoje meditar o Evangelho de Mateus no capítulo 14, versículo de 15 a 21. Queria então primeiramente agradecer, segunda-feira é dia que eu tiro para, no começo do Teósis, agradecer as pessoas que ajudam o Teósis. Nós estamos começando esse novo mês e nesse novo mês nós precisamos aí então atingir as nossas metas e você faz parte delas. Então desde já, o meu muito obrigado a todos que ajudam o Teósis. Não só com os seus bens materiais, mas de diversas formas, até partilhando um vídeo nosso na internet, dando um vídeo nosso para alguém ver, partilhando os nossos cursos, né? Então eu queria mesmo agradecer e que Deus te retribua aí na sua vida com bens, com graças e também com a vida eterna. Voltando ao nosso Evangelho de hoje, Jesus então, aqui é narrado o Evangelho seguinte no capítulo 14. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo, Este lugar é deserto e a hora é já adiantada. O lugar é deserto e a hora está adiantada. Olha, São João Crisóstomo, na homilia de Mateus aqui, em homilia 49, destacada na catena Aura, diz o seguinte, Mesmo quando o lugar é deserto, contudo, está presente aquele que alimenta a orbe terrestre. Você que está com medo de fazer um retiro, talvez, né? Ficar um pouco no deserto, ficar um pouco sozinho. Quem não enfrenta a sua solidão não cresce. A gente cresce mesmo é na solidão, é sozinho. A gente cresce mesmo é lendo, é estudando, sozinho. A dinâmica do crescimento a gente não percebe, mas acontece no silêncio. Quando você vê uma plantação, quando você vê algo, você vê que cresce ali no silêncio mesmo, de fato, né? Mas o que alimenta a orbe, o que alimenta a terra, está presente. E se já é adiantada a hora, como lhes dizem, ele que não está sujeito à hora, continua a falar. Então não interessa nada nessa vida. Não interessa deserto, não interessa o Senhor estar sempre presente. E ele é o nosso único amor. E não interessa? Se a hora já está adiantada, ele continua ainda a falar. E mesmo que o Senhor se tenha antecipado aos seus discípulos, curando muitos enfermos, contudo, ainda era tão imperfeito que não podia compreender como daria de comer a tanta gente com tão poucos pães. Por isso dizendo, deixa essa gente, para que indo às aldeias, compre a de comer. Vê a sapiência do mestre, não lhe disse logo, eles darei de comer. Porque nem mesmo nisso creriam facilmente. Mas sim, não tem necessidade de ir, dá-lhe voz mesmo de comer. Não tem necessidade de desespero, não tem necessidade de você ficar ali fora de si, porque o Senhor está presente, mesmo que é deserto. Quando nós temos Jesus na nossa vida, sempre encontra uma saída. E mesmo que a hora está adiantada, ele sempre vai falar de certa forma. Quando nós temos Jesus, nada nos abala. Quando nós temos o Senhor, nada nos abala. E não vai nos abalar nada quando nós temos o próprio Senhor, o próprio Jesus. Que pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, Domínio Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.